Música Foi realizado neste fim de semana no centro de eventos Ari José Riedi, o segundo encontro de motos Lobo Guará. A festa tem como objetivo reunir os motoqueiros e fazer a confraternização entre os amantes do motociclismo. Além de confraternizar com os demais motoclubos da região, também cuidar do lado social. A gente procura sempre privilegiar o lado social da nossa cidade e dessa vez não foi diferente. Um terço da bilheteria que vai ser destinada ao lar São Francisco de Assis. Eles que cuidaram da bilheteria e a renda vai ser destinada para eles um terço do que foi arrecadado na bilheteria. Pessoas de vários lugares do estado participaram do grande encontro. O Júnior é de Campo Verde e veio a Sorriso pela primeira vez. Ele afirma que gostou do município e que a paixão pelo motociclismo é de família. Primeira vez que a gente vem aqui, o encontro está muito bom, maravilhoso, cidade bonita de vocês. Pretendo vir mais ainda, gostei. Como que você adquiriu essa paixão aí, desenvolveu essa paixão por motocicleta esportiva? Pelo meu pai, estou com 48 anos, tenho uns 30 anos que eu adoro motos. Quem também elogiou a organização foi o presidente do Motoclube de Campo Verde. Ele afirma que a festa em Sorriso faz com que ele tenha o objetivo de realizar o encontro no município dele. Sorriso dá de parabéns pelo evento, muito bem, bolado, nós estamos querendo fazer um na nossa cidade também. Muito bem mesmo, o pessoal está de parabéns. Diante do sucesso do encontro, o organizador sorrisense já começa a pensar no próximo ano e espera conseguir alcançar uma meta, que é inserir o evento no calendário do município. A gente estava conversando com o prefeito hoje, assim como nós tivemos no ano passado, da gente tentar incluir essa festa nossa no calendário do município. E sendo o terceiro final de semana do mês de agosto, primeiro final de semana após o Dia dos Pais. Assim como foi no ano passado, esse ano, e a gente vai tentar incluir no calendário do município do ano que vem das festividades.